Clássico Goiano na segundona, Gilson Batata cruza da direita, o zagueiro André aproveita a falha e marca, Atlético Goianiense 1, Goiânia 0. Guga se joga na área e o juiz acredita e dá pênalti, acompanhe. Quem bate é o próprio Guga e empata Goiânia 1, Atlético, placar final do jogo.